Tem uma princesa linda por aí? Amiga, deixa eu te contar uma coisa. Esse vídeo tu compartilha com todas as suas amigas. As inimigas vão continuar lá fazendo truque estranho errado, truque estranho que não dá certo. Mas as suas amigas, elas vão aprender aqui hoje que tem muito truque nessa internet que não dá certo. E tem muito truque também que funciona. Então já chama as amigas que esse vídeo tá babado. Oi, minhas princesas e príncipes, que eu amo tanto! Tudo bom com vocês, meus amores? O vídeo de hoje tá incrível, gente, que eu vou mostrar pra vocês vários truques estranhos, meio bizarros na verdade. Alguns deram certo realmente, outros não deram certo. Então se você já gosta desse tipo de vídeo, de dicas e truques, já deixa o seu like, que parceira que é parceira. Já deixa o like antes do vídeo. Então clica no gostei aqui embaixo, ó. E é isso, meus amores. Não vou falar muito aqui no começo do vídeo porque eu tô louca pra testar esses truques juntinho com vocês. Então vamos parar de blá blá e vamos pro vídeo. Esse truque, gente, é feito pra pessoas preguiçosas de real. Mas eu quero saber se dá certo, porque se der certo, vai ser um adianto na minha vida, gente. Às vezes tu tá lá vendo Netflix, vendo uma televisão, e você tá com um saco de biscoito na mão. E com a outra você vai catar, né? O biscoito, é claro. E eu quero muito testar esse truque porque vai revolucionar a vida dos preguiçosos. E pra testar esse truque eu pedi pro meu boy essa camisa dele, porque eu não tenho camisa com capuz, tá, moce? Uhum. E como vai sujar, né, nada melhor do que a camisa do namorado. De forma que o capuz fique aqui na frente, ó. Eu vou despejar aqui dentro. Ai, que estranho. Então eu tô aqui vendo meu Netflix. E comendo. E com a mão livre. Gente, isso dá muito certo. Por que eu nunca pensei nisso antes? O fato de que todo o seu biscoito tá aqui dentro do capuz é muito estranho, gente. Mas dá certo. Isso que importa. Outra dica que eu vi na internet, eu espero muito que desça, porque vai ajudar muito. Sabe quando cai alguma maquiagem no seu tapete, ou na sua colcha da cama, no seu lençol da cama, e fica aquela mancha lá, perturando por cima? E eu quero muito testar essa dica porque promete tirar essa mancha com hidratante facial. Então vamos logo testar que eu tô muito ansiosa, gente. Vem. Amores, então. Peguei aqui o meu hidratante facial. E eu vou aplicar nessa manchinha aqui, ó. Tá vendo essa manchinha bem aqui? Eu vou aplicar agora e vamos ver como vai ficar. Tô ansiosa. Será que era pra gente passar um pouco de água? Até agora não tá rolando muito, né? Vou pegar o lencinho agora pra passar aqui pra ver se ela sai. Saiu bastante no lencinho. Conseguiu sim tirar bastante, porém não saiu tudo, né, gente? Como vocês podem ver na câmera, tá aparecendo ainda. Então também o hidratante tem que ser em color. Esse meu é roxinho. Então, sim ou não? Acho que meio ponto. O próximo truque, meus amores, é você limpar o seu pincel com fita adesiva. Eu confesso que eu tô muito ansiosa pra testar esse truque. Por quê? Como eu gosto muito de usar maquiagem, eu sempre tenho que estar com meus pincéis bem limpinhos, pra não dar nenhuma acne ou cravinhos, enfim, pelo rosto. Então bora conferir. Já tô com minha fitinha aqui na mão e o meu pincel bem sujinho, gente. Ele tá super imundo. Coloquei aqui na minha mão. Vocês estão vendo? Ó. E agora eu vou começar a passar o pincel pra ver se vai sair. Olha ela, gente! Tá saindo. Deixa eu chegar mais perto. Não é possível! O que que acontece aqui, gente? Não é uma coisa que, ó... Ele ainda tá bem sujinho. Tira bastante o grosso. Mas limpar, limpar, de verdade, eu não achei que ele limpou. Ele ainda continua bem sujo e eu não usaria ele no meu olho, assim. Então, gente, como vocês podem ver, esse truque tá reprovado. Gente, esse truque, se der certo, gente, não vai ter mais televisão pra mim e não vai ter mais nada. Só vai ter meu celular. Vocês já imaginaram como seria fácil ter um apoiador de celular na sua casa, assim, disponível pra você em qualquer lugar? Uma coisa que é horrível é quando você tá lá, deitadinha, vendo sua série e, de repente, seu celular cai na sua testa. Quem nunca? Tô louca pra testar, gente. Vamos testar? Vamos testar logo? O truque é colocar o celular entre as hastes. Gostei? Então, assim, tem que ter um jeitinho. Não adianta você simplesmente jogar o celular em cima do óculos, que não vai ficar em pé. Então tem que botar ele direitinho, equilibrar ele. É um truque estranho, totalmente aprovado pela minha luz. Pode usar aí que vai dar certo com você também. E eu adorei, gente. Vou ver meu Netflix agora, assim. Tu tá lá, deitadinha na sua cama, e você tá tomando o seu suco. Só que você não tem como apoiar o copo na sua cama, porque é bamba, né? E eu quero logo testar essa dica, porque se der certo, acabou com seus problemas, né? Vamos poder comer no quarto sem a mamãe ficar falando Vai levar comida pro quarto! Vou! E aí todo o truque pra colocar o copo em pé era só você botar um tênis em cima da cama E aí você coloca o seu copo aqui dentro Gente! E funcionou! E aí eu posso pegar e tomar e depois colocar aqui de novo E tomar de novo E colocar aqui de novo E tomar de novo Então é claro que tá aprovada! Um truque que eu queria muito testar E eu tô com muito medo de testar Porque é muito estranho E, gente, é realmente que se der certo É pra caça de emergência, sabe? É muito louco isso Mas truque é truque E a gente nunca sabe o quanto a gente pode usar, né? Que é você usar Nescau pra fazer o seu contorno do rosto Então vamos logo começar esse truque Eu tô ansiosa, nervosa e com medo Enfim, a gente vai precisar de um primer em color Eu vou colocar aqui nessa tampinha Vou jogar aqui E vou começar a misturar Eu acho que eu botei demais Tá uma textura muito esquisita Meio lente condensado Talvez se fosse algum produto mais... Talvez se fosse um produto mais mate, sabe? Uma base sequinha Talvez daria certo Mas não rolou com o primer Eu acho que o Nescau como contorno Misturado com o primer Não deu muito certo, né? O que vocês acham? O que eu não faço por vocês? Hein? E foi isso, meus amores Eu espero muito que vocês tenham gostado desses truques Que foram super estranhos, não é mesmo? E eu tô gostando muito de trazer esses textão de truques Porque vocês veem realmente qual foi a minha opinião Sobre cada truque que eu fui mostrando por aqui Mas não esquece, gente Que parceira que é parceira Dá like no vídeo Então clica no gostei aqui embaixo pra Juju Que me ajuda muito na divulgação Se você ainda não me conhecia, meu amor Prazer Meu nome é Juliana Mota E aqui no canal vocês encontram esses e vários outros tipos de vídeo Então não esquece de clicar e se inscrever Nesse botãozinho aqui embaixo do vídeo E se inscrever Ou nesse botãozinho que você estiver me assistindo pelo computador Ele é super fofo, gente É só clicar pra fazer parte dessa família de princesas e princes Que eu amo tanto Agora vocês já querem ficar ainda mais conectada comigo Mais pertinho, mais agarradinha É só você me seguir nas redes sociais É tudo agora, eu sou linda Não tem dificuldade de me achar E a gente se encontra por lá, tá bom? Eu vou ficar uma agarradinha com vocês Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau